E a reforma administrativa do governo que foi aprovada pela CCJ e voltou a ser analisada em plenário foi também um dos assuntos tratados pelo presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, antes da sessão desta quarta-feira. Ele falou ainda sobre um projeto de lei de sua autoria que trata da saúde bucal. Quem traz detalhes é a repórter Sara Etal. No mês onde as atenções se voltam à saúde bucal, um projeto de iniciativa do presidente da casa, deputado Adhemar Traiano, voltado à prevenção do câncer de boca. A medida que institui o Novembro Vermelho foi assunto durante a coletiva de imprensa. Houve um pedido de alguns profissionais da área que me solicitaram para que eu encaminhasse esse projeto, tornando o mês de novembro, o mês vermelho, exatamente no sentido da prevenção do câncer bucal, o que é de fundamental importância e eu tenho a certeza absoluta de que o projeto será aprovado. Outro tema também abordado pelo presidente com os jornalistas foi o retorno do projeto que trata sobre a reforma administrativa do governo do Estado à Assembleia Legislativa. Uma correção de rumos e entendo eu de que é necessário que se faça isso, o governo entendeu, até para que pudesse implementar medidas administrativas, essa correção era necessária. Portanto, passou pela CCJ hoje e eu imagino que tenha mais uma comissão e na sequência nós vamos pautar a matéria.